Aplausos No dia em que entrei pela primeira vez na sala de 26 de janeiro E vi o palco, pequeno, mas palco Senti saudades de eu pisar e ciúmes de quem precisava Ai, palco, palco dos meus sonhos e devaneios As lembranças invadiram-me o peito de uma ternura tão grande Como só o sente quem ama o teatro Não muito tempo depois, ingressei na companhia teatral de Ramalda E com que emoção viria a pisar Era como voltar a subir a um patamar que já não estivesse previsto Seria digna dessa oportunidade? Como quem trilha um sonho subiu ao palco E vi, de cá de cima, com um olhar reencontrado, a plateia E repete-se a magia e o respeito por mim, pelo público e pelo teatro Na emoção desse momento único e sublime Sempre que suba este palco A este e a outros Quando assisto a qualquer representação de uma peça de teatro Contemplo o que se passa no palco Na sua parte visível Mas com a imaginação Eu estou nos bastidores, nos camarins A sentir a transformação de um intérprete numa personagem A agitação, o nervosismo, a tensão, a preocupação Que antecedem o início do Vamos começar E de mãos dadas Partilho o palco com os atores de todo o mundo E no palco Sou eu E sou a outra Ora, aqui está O que eu nunca disse a ninguém Sinto-me honrada Com este prémio de talma Mas muito mais honrada Por o receber nesta casa Em nosso palco Obrigada Obrigado.